Hey guys, meu nome é Tana Arroba, eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo e nesse vídeo, gente, a gente vai testar um esmalte que dizem que é a cor da Barbie Porque é Barbie Cor, bem vibes Barbie Cor, agora que tá na moda, né, usa rosa Vamos ver se esse tom de esmalte fica parecido com o tom da Barbie, vamos ver Eu vou pintar a minha unha pra mostrar pra vocês, é essa cor aqui, ó Essa cor aqui, que é da marca Eu vou mostrar mais de pertinho ali, tá, gente? Mas é da marca Anitta e o nome é Ultravioleta Vou pintar a minha unha e vamos ver que cor que fica, se fica bem Barbie, vibes Barbie, tá? Ó, ele aparenta ser um rosa bem neon, tá vendo? Parece um rosa bem neon Vamos ver se ele fica na vibe Barbie Essa cor aqui, ó, é bem neon Eu botei um paninho pra não sujar aqui, né, quando for pintar Mais essa aqui, outra violeta da Anitta E aqui é o brilho, né, que eu vou passar depois Mas vamos ver como é que fica a primeira camada e a segunda do esmalte Bom, vamos lá, gente Ó, vou abrir ele aqui Tá um pouco pra trás pra não pegar no esmalte E bem rosa, bem rosa mesmo Ah, gente, antes de a gente testar aqui a cor rosa, já deixa o like no vídeo, já se inscreve e ativa o sininho pra ver as doideiras que a gente faz nesse canal E também pra você se divertir todos os dias, tá? Meu Deus, eu fazendo assim com o meu dedo aqui Mas tudo bem, tudo certinho É... Bora pintar a primeira camada agora pra ver como é que fica Ó, gente, na primeira camada já fica bem fortinho o rosa Bem fortinho mesmo Mas eu vou passar duas camadas Agora eu vou passar em todos os dedos uma camada primeira Ó, gente, passei a primeira camada Ficou assim Eu vou pedir pro Guilherme vir me ajudar aqui pra filmar pra vocês com a câmera de trás Mas ficou bem rosa Tipo, já tá bem neon Mas eu vou passar a segunda camada aí Ó, o Guilherme vai vir gravar pra nós aqui Ó, gente, tá? Essa é a primeira camada Eu vou passar mais uma, mas tá bem neon Dá pra ver na câmera que tá neon? Ou não? Então tá, o Cinegafista falou que dá pra ver que tá na rosa Eu achei bem... Bem neon, tá? É pra ser bem vibe Barbie Vamos passar a segunda camada pra gente dar a opinião final Se ficou bem Barbie ou se não ficou Bora lá, vou passar a segunda camada Gente, eu faço... Esse é o meu método de limpeza, tá? Eu não sei se o Guilherme aprova esse método de limpeza Porque ele sempre vem com alguma coisa mais prática depois Mas eu vou ao passo, eu passo aqui do lado E boto aqui e depois eu só tiro com a acetona É um método bom de limpar, tá? Ninguém perguntou, mas eu tô falando E agora eu ainda faço a segunda camada Guys, a segunda camada não tá limpa ainda, tá? Calma Que eu vou... Vou limpar ainda Mas ó, a segunda camada ficou desta forma Ó, ficou bem forte essa camada, a segunda camada Eu vou limpar agora pra mostrar pra vocês como é que vai ficar limpinho também Tá bom? Mas ficou bem... Já tava neon Agora ficou mais neon ainda Agora eu vou passar o brilho E aí eu vou limpar E mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final, tá? Antes de limpar, eu quero mostrar pra vocês o brilho que eu usei, né? Não achei que alterou a cor Só deu um brilho bem... Ficou bem bonito Eu adoro esmalte com brilho, né? Então eu passei esse verniz extra brilho da Impalda Um roxinho Cobertura espelhada Esse aqui que eu usei, tá? Agora eu vou limpar pra mostrar pra vocês como é que ficou Ó, gente, eu limpei E agora tá pronta a unha E a gente já vai ficar com os takes finais aí Mas olha só, gente O nome da cor é Ultravioleta da Anitta Tá escrito Espantatédio aqui do lado Não sei se é uma linha que é tipo neon, sabe? Mas eu posso dizer com toda certeza absoluta Que fica bem Barbie É bem cor de Barbie Ó, eu tô com a camisa aqui Ela é tipo... Ela é rosa Mas a unha tá neon Só pra vocês verem a diferença Eu não sei como é que tá na câmera Mas tá... Tá... Tá diferente? Dá pra ver que tá neon, né? Então assim, fica bem Barbie Se você quer entrar nessa tendência de Barbie core Mas não sabe por onde começar Comece pela unha É sucesso, é fácil, ó Você pega essa cor aqui E pinta que fica bem vibe Barbie neon Assim, Barbie verão Agora a gente vai mostrar como é que ficou pra você Tá? Ó Sim, gente Essa minha unha tá meio estranha Mas ficou assim Comenta aí o que vocês acharam Se vocês usariam essa cor Se vocês usariam... É... Pintariam a unha de rosa Se você pintar, comprar esse esmalte Testar esse esmalte Ou pintar no salão com esse esmalte Me marca... Me marca o que eu quero ver, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Curtir o vídeo Tô te esperando aqui, hein? Se inscreve que eu fico esperando vocês no comentário Toda vez eu fico lá Olhando vocês no comentário Assim, esperando vocês no comentário Porque eu adoro ficar fofocando com vocês Guilherme está aqui de prova Que eu gosto disso Gosto de ficar fofocando com vocês Coisa boa, gente A gente não faz fofocando mal aqui Fica fofocador bem E é só se inscrever no canal Ativar o sininho Valeu, falou E até amanhã no próximo vídeo Fui! Fui!